Olá rapazes, eu estou gritando, eu estou levando aqui. Você vai? Eu estou levando aqui. Vai, 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 vai. Ela está sem beijar, você vai fazer o que? Eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Você está normal? Eu estou me levando o problema aqui. Eu estou no meu nome, eu estou no meu nome. Eu estou no meu nome. Eu estou no meu nome. A gente vai lá para o lado de lá. A gente vai até na coragem. É, olha... Aqui não consegui. Oito. Oito. Vem. É aquele empurro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL